Queria apenas que tu compreendesse O quanto sofro de tanto amor por ti Teu coração não suporta o sofrimento Quanto a saudade que eu sinto de ti Quero sentir a doçura dos seus beijos Para matar a saudade que estou sentindo Quero envolvê-la fortemente em meus braços O sofrimento para mim chega ao fim Porque não sabes o quanto tenho sofrido Aqui distante vendo os dias passar Eu te quero mais que tudo nessa vida Minha querida flor, mulher desse meu lar Porque não sabes o quanto tenho sofrido Aqui distante vendo os dias passar Eu te quero mais que tudo nessa vida Minha querida flor, mulher desse meu lar Minha querida flor, mulher desse meu lar Ah, 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 ah ... Legenda Adriana Zanotto